Hoje eu quero te tocar, sentir seu coração Quero namorar, viver essa paixão Me dá um beijo, nesse amor somos apenas um Oh meu amor, minha praxe amor, somos apenas um Eu sinto o cheiro do perfume solto pelo ar E aumenta o desejo de me apaixonar Vem me beijar, meu bem, nosso desejo é ser apenas um Oh meu amor, minha praxe amor, somos apenas um É você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz E o mundo será sempre, como se estivesse a voar do seu lado Ah, então quando você sentir os lábios meus Verá que o seu caminho é de encontro ao meu E nesse beijo, nosso amor será apenas um Oh meu amor, minha praxe amor, somos apenas um É, somos apenas um Você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz E o mundo será sempre, como se estivesse a voar do seu lado Ah, então quando você sentir os lábios meus Verá que o seu caminho é de encontro ao meu E nesse beijo, nosso amor será apenas um Oh meu amor, minha praxe amor, somos apenas um Oh meu amor, minha praxe amor, somos apenas um Oh meu amor, minha praxe amor, somos apenas um Oh meu amor, minha praxe amor, minha praxe amor, somos apenas um Oh meu amor, minha praxe amor, significado um